A TV Cultura tem uma novidade para deixar as suas férias mais eletrizantes. Vou contar a vocês a história mais assustadora de todas. Me ajudem, eles querem me pegar. Agora a gente te pegou. Ela mordiu o cobertor apavorada pelo terror. Os trovões fugiam fortemente. Os relâmpagos atacavam. Não há nada mais apavorante do que... Contos Assustadores da Masha. De segunda a sábado, 1h45 da tarde.